Aie, melulia, aie melulia, aie melulia, melulia Aie, melulia, aie melulia, melulia Aie, melulia, aie melulia, 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 melul Música 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 Tarpatida en el rey de picantó En el mamá go, como ni xala y mago Música Música Vem irapapendo rayanis, ronchujalea rayanis O mi man le dan, Que l'egne etlifra O mi man le danulte película, Que l'egne etlifra E l'enropa,ở vame laotivra Música E gê-gê, o chão lá te te quer, o é E gê-gê, o chão lá te te quer, o é Tive macho, tira, 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 tira Tive, emigo, que ele é de mim, o chão Tive macho, tira, 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 tira A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto